Olá, alunos. Eu sou o professor Robson Ferraz. Sejam bem-vindos para a disciplina de gestão do conhecimento no setor público, que integra o curso superior de tecnologia em gestão pública. Atualmente, o conhecimento é entendido como o principal recurso no processo de gestão organizacional. Nesse sentido, a gestão do conhecimento tem por objetivo promover práticas e entendimentos a partir dos quais se torna possível gerenciar o conhecimento dentro de uma organização, como forma de tornar essa organização mais competitiva, melhorando os seus processos organizacionais. O objetivo da nossa disciplina é discutir esse conjunto de conceitos e práticas pela ótica da gestão pública. Nesse sentido, os nossos assuntos estão organizados em três unidades de autoestudo. A unidade número um traz um conjunto de considerações referentes ao cenário de transformações a partir das quais o conhecimento passou a se tornar estratégico dentro das organizações. A segunda unidade vai apresentar os aspectos conceituais e teóricos relacionados ao tema. E, por fim, a terceira unidade traz as questões práticas que podem ser discutidas e implantadas dentro de uma organização pública visando promover a gestão do conhecimento. Quero chamar a atenção para a importância de que vocês acompanhem e entendam todos os materiais disponibilizados na disciplina. Além dos materiais principais, os materiais de leitura obrigatória, temos também um conjunto de artigos, capítulos e vídeos que vão ajudar no entendimento dos conceitos e práticas relacionados à gestão do conhecimento nas instituições públicas. Finalizadas as três unidades de autoestudo, nós teremos duas unidades avaliativas. Na unidade quatro, temos uma proposta de fórum de discussão. Nesta unidade, nós vamos trazer alguns temas relacionados a desafios existentes dentro das organizações públicas e que serão debatidos por cada um de vocês, nossos alunos, a partir da perspectiva de visualizar questões práticas da gestão do conhecimento dentro das organizações públicas. Ainda temos a unidade cinco. Nesta unidade, temos uma proposta de pesquisa, também avaliativa, em que vocês identificarão algumas questões, alguns problemas vivenciados dentro da gestão pública e também apresentarão propostas como soluções a partir dos conceitos estudados. Não fique com dúvidas. Qualquer questionamento, qualquer dúvida, encaminhe para o nosso fórum Tira Dúvidas, também por meio do chat da disciplina. Estou à disposição para auxiliá-los nesse processo de construção de conhecimentos. Por fim, teremos a webconferência da disciplina. É muito importante a sua participação nesta web. Nós faremos a revisão de todos os assuntos discutidos no decorrer das três unidades de autoestudo e também abordaremos nessa web algumas questões relacionadas ao trabalho de pesquisa. Portanto, é uma boa oportunidade para que você possa bem se preparar para todas as avaliações. Por fim, todo conhecimento e entendimento não deve ficar apenas nos aspectos conceituais. Nós precisamos transformar isso em prática. Esse é o objetivo da gestão do conhecimento. Transformar as percepções das pessoas que trabalham em uma organização em melhorias nos processos organizacionais. Por isso, eu desejo um bom aproveitamento de todos os assuntos que vamos estudar no decorrer da disciplina para que você possa ser um agente de mudanças, promotor de melhorias dentro da gestão pública. Dessa forma, desejo bons estudos e muito sucesso. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto